A vacinação contra a febre afitosa foi prorrogada por causa dos problemas de abastecimento de insumos provocados pela greve dos caminhoneiros. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento decidiu prorrogar o prazo final de vacinação contra a febre afitosa em todo o país. A vacinação de bois e búfalos, que deveriam ser realizadas até o dia 31 de maio, pode ser feita até o próximo dia 15. A medida foi adotada depois que o órgão constatou que a paralisação das estradas afetou também o setor de distribuição e vendas da vacina. Após esse dia, o dia 15, o criador tem até o dia 22 de junho para comunicar ao órgão oficial da defesa agropecuária ou através do sistema informatizado GEDAV. De Pindamonhangaba, Thais Orlovick para o Repórter Setorial.